O STF e o TSE fazem histórias ao afirmar a cidadania de transexuais e travestis. Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos novamente ao canal. E hoje tem quem está de volta, é ela mesma, Gabriela Lohan. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Gabriela, sempre Gabriela. Gabriela. Gabriela, plusieursas, maravilhosas. Chegá na cartoria e fale assim, olha, eu quero mudar o meu nome porque eu não me identifico mais com o nomezinho que está aqui, ó. Nesse documentinho aqui, então você pode pôr, vou mudar agora, por favor. Exatamente, a gente não vai precisar o que, gente? A gente não precisa mais ter que abrir processo, ter que esperar dois anos na fila, ter que esperar o juiz julgar. Se o juiz não gostar de você, ele não vai aceitar. Ele vai se botar pra fora Ele não vai querer aceitar porque simplesmente ele não foi com a sua cara Agora não tem mais isso E outra, e outra, mais uma Segura essa marimba aí Além disso, a gente não precisa comprovar Que a gente fez cirurgia de redesignação ou não Ou seja, qualquer uma de nós pode ir lá e fazer a troca de nome É só chegar no cartório e falar Eu quero trocar meu nome agora Gente, mas calma Calma porque não é bem assim Não, realmente é assim, exatamente isso Só que demora um tempo até chegar nos cartórios Ou seja, então quem já está com o processo de retificação de nome Já lá no órgão que você lavou Continua com o seu processo porque leva um tempo E você sabe que com a burocracia no Brasil ela leva um tempo Ela leva um tempo Ela leva um tempo até que ser realmente efetiva Mas o que muda com isso, gente? O que vai mudar com isso tudo? Ou seja, nós pessoas trans vamos ter direitos civis Vamos ser respeitadas Ou seja, quando a gente for no médico Quando a gente for no shopping Quando a gente for entrar na balada Para quem construiu uma baladinha A gente não vai precisar mais o quê? Mostrar aquele documento que o nome te representa A gente vai mostrar um documento com o nosso nome de registro Do jeito que a gente quer Ou seja, só chegar lá e dar carteirada com o nome Gabriel Lohan Isso beneficia a gente em diversas formas A gente pode ter mais respeito, mais cidadania A gente reduz a transfobia que a gente sofre E nos dá muito, muito, muito respeito Muito valor e muita cidadania Então obrigada ao STF Finalmente eles pensaram o quê? Vamos dar para esses bichos aí O direito deles botar o nome deles Porque, gente, a gente vivia a margem da sociedade Ou seja, na hierarquia de respeito A mulher trans, ela está lá no fundo Ela é a última Então, quando a gente recebe um tipo de notícia A gente tem que gritar e tem que aplaudir mesmo A gente fez história Agora a gente conseguiu mais cidadania para a pessoa trans Agora a gente pode ter mais respeito Agora a gente pode... Eu sei que está no início ainda desse processo todo Mas já é um grande ganho para a gente Esse é só o começo dessa batalha nossa Vamos continuar resistindo E compartilha esse vídeo para que as pessoas saibam dessa notícia Porque é muito importante que todo mundo fale Que todo mundo saiba E que todo mundo se jogue mesmo Questione, pergunte Se tiver alguma dúvida Ou se quiser complementar esse vídeo no comentário Bota aí que é tudo nosso Um grande beijo e até o próximo vídeo da Afranática